Bom dia! Começando mais um vlog. Hoje é sábado e vou vlogar pra vocês e agora está bem frio aqui em Campos. A gente está em Campos do Jordão com os amigos e eu vou filmando todo o nosso dia. Então, bora lá. Eu estou selando isso. Bom dia, lindo! O que você está fazendo aí? Está descansando, lindo? Tá? E a Mami e Augusta? Hein, lindo? Vamos para o Tênis Ilha para a gente brincar muito hoje. O gorro está. Oi de mimúsa, oi de nipônico, oi de mimúsa. Ah, estou de cueca, mesma coisa que sou. Não, eu não abaixo a câmera. Ali ó, ele tem certeza que hoje ele está louco pela vitória de Pong. E Roseli, cadê que Roseli? Que Roseli falaram nos vlogs. Aqui ó, hoje tem. Ó, e Jade Maria, e Jade Maria? Não! Pera, 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 pera. O que você está fazendo? Vlog. Vlog? Stories, é stories? Vlog. Tempo que eu não falo com as leitoras, né? Hoje que Roseli já mudou a voz, já pintou o cabelo. Olha lá, Gabi, olha lá, Gabi. Olha lá, Gabi. Como que é, como que é? Faz tempo que eu não falo com vocês, mas hoje irei falar, irei passar um recado. Ô, seu doutor. Não funciona ainda. Nava-feira. Nava-feira. Roseli nem... Acordei agora. Já. Três, três e... Ai, que delícia! Eu também vou aí. Coitabola! Amarri. Amarri. Coitabola, Rick. É a pá? Uau! 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 Cava as bolas. Cava aqui. É uau! 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 Outra uau! Uau! Aqui não pode entrar. Isso. Fica aí. Isso. Fica bonitinha. Uau! 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 Que legal, filho! A mamãe vai filmar sem ser pai? Vai lá com o Biel. Vem. Vai lá pular que nem uma pipoca. Vai, Rick. Ó, eu tenho um vídeo de você, ó. Eu vou trabalhar tanto, vai. Vinte e cinco pulos aqui. Depois descer e pular aqui no chão. Como você consegue. Vinte e cinco pulos? Vai. Um, dois, 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 dez e quatro do cinturinho. Vinte e cinco pulos aqui no chão. Vinte e seis, vinte e três, vinte e quatro e vinte e vinte e dois, vinte e três e vinte 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 뽑os. Ai, que estranho! O que você quer? Brincar com esse? Amor, vamos brincar. Assim, vamos tirar os dedinhos, filho. Tira. Olha o cachinho! Olha o Biel, filho, está falando com você. Vem! Vem, mamãe, vem! Vai, vai, vai! Isso, vai, vai! Vai, vai, vai! Três dedo. Três dedo. Três dedo. Eu não tive asa hoje. Está vendo? O que é asa, o que é asa? Posso trocar o que aí? Asa, você sei. Eu sou mulher! Vamos! Vamos! Vai, vai! Tchau! Tchau! Ele nem pegou! Pra ele, ele me come um fandangos e uma bolagem. A gente vai abrir e ele vai estar deitado no sofá. Olha lá! Ficou na estileira, a calça com sapatelha? Filma isso, mira! Olha isso! Nossa senhora! Não sou eu mesmo! Que isso! Ficou? Nossa! O que vocês acham? Um cat? Acha que ficou bom ou não? Like no vídeo da Babi se ficou bom! Deslike se ficou bom! Putz, ferrou então! Vê um like pra ver se é ruim! E deslike pra ver se é bom! Não! Like é bom, deslike é ruim! É! Hoje vai ter várias enquetes! Várias enquetes! Essa é a primeira enquete! É... Mostra o modelista do Mark Fager! Modelista? Agora é marca! É marca! Nossa! Chineleira! Chineleira! É, jaqueta de motoqueiro! Calça agarradinha! E a calça justinha! E a calça justinha aqui! Nossa! A calça de mulher! Olha isso! Sujeção! Vai entrar pro vlog? Que largada! Que largada! Tia! Vai entrar pro vlog? Vai entrar pro vlog! Vai entrar pro vlog! Vamos mostrar aqui nesse restaurante chamado San Giovanni, gente! Ele é muito bom! É uma promoção que a gente paga vinte e dois reais! Vem arroz, feijão, frango... É tipo muito, muito, muito bom! Sério! Vale a pena! Olha! 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 Olha como é bem servido! Esse aqui é salado! Aí vem o franguinho! Batata, arroz e feijãozão! Mas a gente pediu estrogue, né? Pedinho! Experimentavam essa boca! Enriquinho acabou de acordar, tava nanando, agora vai comer, já tá comendo ali! Meu pai disse, posso fazer o caminho? E você vai tomar tudo? Vai, meu amor! Hum? Bochecha vermelha! Ai, que gostoso! Já acorda comendo! Né, fila? Ó, a gente tá com a calça drogonofe! Que calça depoimento sobre drogonofe? Bom! Pãozinho, mas eu prefiro a máscara de mil vezes! Mil vezes! Chegando? Nada substitui pra hoje! De Babi Sabagi, porque hoje é Babi Sabagi! Não, então vocês já se preparam, né? É bom que ir! Amanhã eu vou acordar às 7 pra jogar a pão! Big Pong? Tá gravado! Tá gravado! Agora vocês já estão gravando, não adianta não! Não! São 4 horas, tá fácil agora! Então vocês tem que acordar às 6h30, se arrumar, tomar café pra começar às 7 pão! 6h30? Tá gravado! Ô Mark, sabe o que você faz? Deixa ele ganhar, tipo, de 13 a 1! Aí vai rápido! Ele é competitivo! Próxima vez eu vou tirar a raquete da bolsa! Vamos jogar as bolinhas na privada! Eu vou furar todas as bolinhas! Eu sou homem de efeito, eu tenho que limpar a raquete! Eu vou furar as bolinhas! Propositalmente ele não trouxe as bolinhas! Agulha! Tá acabando, tá acabando! A raquete sem aderência! Não trouxe as bolinhas! Eu vou passear aqui no centrinho! Né? Mozão! E a gente, eles pararam em algum lugar! Local que eles querem tomar café! E olha o riquinho! Riquinho! Filho! 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 O que você quer? Onde eles estão? Ah tá! Vamos atravessar! Vamos! Na lateral tem o grupo Dória associado! Ai, me engano! Porque já tive pressa! Faça dele! Faça dele! E ele montava só com parceiros! Tô filmando o Piazza falando aí com o Marco Ferro! Nossa! Qual que é a segunda pergunta? Segunda enquete! Ah, segunda enquete! Meu cabelo está bom sim ou não? Se for bom, mais likes no vídeo! Se for ruim, menos likes! Então ferrou! 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 Aí ó! MM já encontrando o Dermato ali que tá tendo o congresso de Dermato! MM só nos contatos! Eu, na real tô bonito mesmo! Ó o cabelinho! Meu Deus! Gui Roselli hoje está uma... Tá presente! Estou andando no Campos do Jordão aqui, todo mundo olhando! Tô tentando dar um disfarce que minha namorada tá aí, então fica meio complicado essas coisas! Mas tá, a gente dá um jeito, né? Fica complicado! Idiota! É um partão mesmo esse cara, viu? IMM ali ó! A política de Campos! Café! Aí eu acho que... No Brasil! Café! 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 Que que é isso? Café! 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 Ele ficou no café! É, meu amor! Café! 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 Aonde ficou pra França? Café! Café! Boleiro! Boleiro! O Lorin já... Vai! Henrique! Toca aqui! Aê moleque! Vai! Toca aqui! Aê! Toca lá! Toca aqui! Aê! Toca aqui! Aê! Faltou ele! Aê! Agora aqui! Agora aqui! Toca aqui! Fogui voltou! Toca aqui! Toca aqui! Toca aqui! Aê! Aê! Taca no tio aqui! Aê! 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 Tá aqui de novo! Ele é na ponta! Ele é na ponta! Ele é na ponta! Olha lá! Aê! Aê! Meu amor! E o papai? E o papai Henrique? Vai ter o papai! Não faltou papai? Ele é seu papai? Aqui! E o meu filho aqui? Olha o meu filho! Olha os corpos! Olha os corpos! Olha o meu filho! Olha o meu filho! Olha o meu filho! Tem alguém aqui? Olha o meu filho! Tem alguém aqui? Tem um toco aí no meio de todo mundo? Tem um toco! Ele quer parar em todos os cachorros do mundo! Ele quer parar, né filho? o meu filho! Eu tô lá! O meu filho! É bom dia! O meu filho! O meu filho! o meu filho! E o pombo, pegue o pombo, vai, Rick. Gente, tá louco pelo pombo ali, ó. Louco por atrás do pombo. Ah! Correndo. Puta, um cachorro veio correndo atrás do pombo, deu um aberro aqui. Nossa, que susto. Nossa, vida, que susto. Você é doida. Cachorro doido, meu. Ah, aqui, ó, que ele pulou. Caraca. Gente, esse hotel tá desativado, né? Olha isso, o tamanho. Achei uma mão boa. E nosso amigo tentou entrar ontem e veio um cachorraço, assim, tipo, atrás dele. Aí ele saiu correndo. Olha isso. Não, tá fechado? Ó, lá, ó, gente, o cachorro. Eu escutei um latido. Ô, ele pula e só que faça, hein? Você é louco? Eu saio correndo. Não era pra contar. Não era pra contar. Não era pra mostrar. Não era pra mostrar. Ó, tem que eu chamo de segurança pra apresentar pra gente? Vai apresentar. Agora eu entro. Hoje, ó, à noite eu não entro, não. Vai, vai. Agora eu entro. Eu criei lá, ó. Não, mas... Eu também. Aquela ali, Miro. Bem no meiozinho, ó. Vou botar a carinha lá. Eu tava ali, ó. Eu quero ali, Miro. Miro, Miro. Miro, eu quero subir, ó. Aí você viu ali, ali, do outro lado? Não, ele veio dali, ó. Dali. Eu até vou ver, deixa eu ver mais na frente. Tipo, aparece assim, Miro, ó. Ele veio babando. Então, mas aqui ele não passa, o cachorro? Aqui, acho que não. Mas é tão fraquinho. Olha o outro. Vai que vai ficar com medo do cachorro. O carro parado ali, ó. É? Então, não dá pra ver. Ele veio daqui, ó, do fim. Ah, entendi. Caramba. Mar, que louco pra entrar na posição. Muito rápido. Ele não vai deixar, tá estreito. Muito rápido. Ó, gente, esse cachorrão aqui, ó. Olha. Olha. Que medo, filho. Você tá indo pra onde? Piscina. Vamos pra piscina. Vamos pra piscina. Ah, uhul. A piscina é nossa. Ah, uhul. A piscina é nossa. Uhul. Que a mamãe trouxe, lindo. Por favor, que você vim cá. Agora a mamãe vai largar o celular lá longe pra ficar brincando com você. Tchau. Era isso que minha moça queria. É, a gente queria, com a pizza aqui, ó. Chess. Apaga com a moça aqui também. Você também apaga, gravé, cheguei lá. Aí, moça, da piscina, tomei banho. A gente tomou banho. A gente tá aqui só nós dois, porque a galera tá na piscina ainda. E aí, a gente tem que jantar, né, gente? A gente já jantou, mas agora provavelmente não vai comer de novo. Aí, a gente vai comer aqui no hotel, no restaurante do hotel. Que a gente, tipo, onde a gente tem, é um flat dentro do hotel, entendeu? E a gente vai comer aqui, ó. Bon appétit. Ai, comendo de novo pela segunda vez, gente. Ele jantou muito. Ele jantou dois pratos e agora tá comendo de novo. Dois pratos. Eu já estou em casa. Eu tava editando o vídeo e eu reparei que eu esqueci de finalizar. Então, eu vou finalizar. Na verdade, a gente terminou de jantar e aí eu capotei. Capotei no sono. Absurdo, absurdo. E aí, depois, foi no domingo e a gente já veio embora, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Deixem bastante like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau.